Olá alunos, aula de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho, vamos começar a matéria sobre vigas bi-apoiadas e aí eu preciso começar com esse exemplo que aconteceu agora ali acho que em Betim né, em Minas Gerais, onde um prédio ele com uma chuva forte ele cedeu né, ou seja, ele se colocou aqui e por sorte aí acho que não tem nenhum ferido e o prédio obviamente foi isolado, foi interditado e será demolido, já está sendo demolido né, mas eu fiz aqui do lado aqui uma representação desse prédio, imaginei que eu tenho uma laje aqui, vamos reforçar aqui uma laje aqui né, uma laje aqui, outra laje aqui, outra laje aqui, esse prédio tem pilares de sustentação né, geralmente ele está apoiado assim, a garagem fica embaixo dele, esses prédios são comuns assim e obviamente os pilares eles estão interligados aqui né, em toda a estrutura aí desse, até a caixa d'água ali em cima, é muito comum esses prédios foram feitos desse jeito aqui ó, e o que mais acontece, aqui embaixo a gente usa geralmente bloco de fundação, sapatas de fundação né, que ficam apoiados aqui sobre estacas, estacas de concreto aqui ó, as estacas vão às vezes até 15 metros às vezes, tem, depende da fundação evidentemente, e aqui embaixo o segredo tá aqui ó, aqui embaixo eu posso ter um solo de um jeito e aqui um solo de outro, então é, pode acontecer a situação de não ter, não observar que a mudança de estrutura do solo é, na hora da sondagem que é feito aí para avaliar o solo, e via de regra a tensão que atua sobre o solo é igual, o peso sobre a área aplicada a ele, então é, esse efeito é o famoso efeito de punção né, se eu tenho aqui um um cilindro aqui ó, e eu coloco ele no, no solo, ele vai afundar mais ou menos, se o solo for mais ou menos rígido né, então vejam que são feitos pelos engenheiros civis esses testes né, para detectar a, o, a estabilidade do solo, o fato concreto aqui, o fato que aconteceu foi que provavelmente desse lado aqui, houve um, a água pode ter movimentado o solo, dado alguma movimentação, e isso tenha causado aí, esse processo de, inclinação do prédio, ou mesmo dele se deslocar né, nessa figura aqui pessoal, eu quero que vocês olhem com cuidado, vejam que a, a rodovia ó, ela tava aqui ó, olha o que tá acontecendo ó, né, olha o que aconteceu, imagina o que pode acontecer com os carros que estão nessa região aqui ó, olha o que aconteceu né, o que aconteceu aqui foi que, toda essa, terra que estava aqui com a chuva forte, ela se deslocou né, como se fosse um líquido né, ela ficou fluida, e foi parar no meio da rodovia, então vejo que é uma coisa muito grave, assustadora inclusive, já aconteceu em Florianópolis também, mas esse não é o caso aqui, aqui eu vou levar vocês para entender que, é, como é que a gente calcula as cargas sobre vigas e apoiadas, para começar, vamos pensar uma laje, nesse caso vamos supor que aquele prédio tem uma laje de 18 por 20, lembra que a gente tem 4 lajes né, lajes com J né, lajes com G, é lajes da cidade de lajes tá, ok, imagina que eu tenha então, é, 4 lajes, porque 4 lajes, vocês lembram que tem, que o prédio é assim né ó, tem um aqui né, isso né, desse jeito aqui, então tem uma laje de cima, essa laje, essa laje, essa laje ó, bom, como é que eu calculo a massa da laje né, eu faço o seguinte, massa da laje é a densidade do concreto vezes o volume, o volume do concreto é 18 vezes 20 vezes a espessura, 12 centímetros, dá 43,2 metros cúbicos, a densidade do concreto é, geralmente é 2.500 metros, é quilograma por metro cúbicos, se eu multiplicar por metro cúbico né, eu tenho a massa, 108 mil quilograma de lajes né, isso uma laje só, como eu tenho 4 lajes né, eu tenho na verdade, peraí, só que vamos fazer assim, a primeira coisa, tem que multiplicar, para ter o peso na verdade é massa vezes a aceleração gravitacional, que dá ali ó, é 1.080 quilonewton tá ok, vejo aqui que eu vou pegar esses 3.0 aqui, vamos transformar num K aqui, então é 1.080 quilonewton, multiplicado por 4, eu tenho 4.320 quilonewton, esse é o peso das 4 lajes, só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza tá pessoal, na sequência vamos pensar as paredes, vamos pegar aqui uma parede só, só uma parede lateral ali, 20 metros por 2.70 de altura da parede, nesse estado de parede é aproximadamente 2.000 quilograma por metro cúbico, hoje em dia tem tijolos mais leves, vamos considerar esse caso aqui, 15 centímetros da espessura, então o volume é o que? É igual a 20 vezes 2,7 vezes 0,15, que vai dar 8,1 metro cúbico, só essa parede aqui, então, obviamente eu sei que a massa é igual a densidade, vezes o volume, então a massa é 16.200 quilograma, como eu sei que o peso é igual a massa vezes a eleição gravitacional, tem um peso de 162 mil newtons, né, ou 162 quilonewton, só para essa uma parede, para eu calcular todas as massas das paredes, eu deveria fazer isso parede por parede, ok? Para resumir, eu peguei ali uma apostila de projeto de estrutural, e ele diz o seguinte, aproximadamente, a tensão, a carga é de aproximadamente 12 quilonewtons por metro quadrado por andar, e o pilar, um pilar ele tem um, ele comporta um peso de aproximadamente 200 quilonewton, vezes N, N, o número de andares, então o nosso caso são 3 andares, estou supondo aí que cada pilar nosso, em média, né, ele tem uma carga de 600 quilonewtons, é recomendado ou aproximado por pilar, só um cálculo aproximado, tá? Bom, considerando aí que nossa laje era 18 por 20 metros, metros, a gente tem 360 metros quadrados, vezes 3 andares, é 3 andares N, né? Então a gente, a gente conseguiu aí uma carga de, opa, não, isso aqui é 360 vezes 3 dá 1.080 metros quadrados, né? Se eu multiplicar isso aqui por esse valor aqui, ó, eu tenho 12.960 quilonewtons, que essa seria a carga aí desse prédio. Essa carga, ela vai dividir aí, se eu dividir por 600 quilonewtons por pilar, que é o recomendado aí, o estimado para começar a fazer o cálculo, né? Eu tenho aproximadamente aí 22 pilares. Agora vamos supor o seguinte, que eu coloco aquela carga toda de 12.960 quilonewtons e apoio isso em 4 apoios, 4 apoios, só para simplificar. Bom, eu sei que esse perímetro, perímetro é esse comprimento, mais esse, mais esse, mais esse, dá 76 metros. Então, se eu pegar 12.960 dividido por 76, eu tenho aproximadamente 170 quilonewtons por metro. E aí eu simplifico toda aquela estrutura desse jeito aqui, ó. Significa que na viga, a primeira viga do prédio, ele tem essa carga sobre ela. 170 quilonewtons por metro, são 20 metros aqui, ó. Obviamente aqui eu coloquei só dois apoios, tá pessoal? Claro que ali tem mais apoios, né? Mas é só para vocês verem como é que a gente faz um projeto. A gente vai simplificando até o ponto que eu tenho aqui uma carga distribuída. Esse tipo de apoio aqui, vocês vão descobrir que tipo que é. Esse aqui é um tipo roletes, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. E esse aqui é um apoio tipo pino. Essa é uma simplificação que possibilita fazer os cálculos, tá? Simplificando. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 3.400 quilonewtons. Aqui, vamos supor que eu tenha aqui uma distância de 20 metros. Aí aparece uma reação no apoio A e uma reação no apoio B. Vamos supor que aqui é o apoio A e apoio B. Dois apoios aí. Esse 3.400 newtons é a carga, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei aquela carga ali, ó. Distribuída, né? Que era... Lembra dela? Aqui. Aqui. Era 170 quilonewtons por metro, né? Eu multipliquei 170 por 20 e deu... Opa. Isso, deu 3.400 quilonewtons. Aí a gente transforma a carga distribuída em cargas concentradas. Ou carga pontual. Ou concentrada. E aí, eu vou calcular o valor da reação no apoio A e o apoio B. Para que eu faço isso? Porque aqui me interessa o pilar. Me interessa aqui a sapata do prédio. O bloco de fundação, né? Então, eu preciso conhecer essas cargas, porque é essa carga ali que eu vou transmitir para o solo. Então, nesse caso aqui, eu sei que como a carga ficou bem no meio, 10 metros para cada lado aqui, por simetria, fica muito fácil descobrir que a reação em cada apoio é de 1.700 quilonewtons, né? Que está bem acima daquele recomendado ali, que é 600 quilonewtons por pilar, tá bom? Então, vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Vamos supor agora uma carga mais simples aqui de 20 quilonewtons, apoiada em A e em B. O apoio tipo A, esse tipo de apoio é chamado de pino, esse aqui de rolete. O pino, esse tipo de apoio aqui, ó, é quando eu tenho a possibilidade dele fazer esse movimento aqui, ó. Só que ele não pode subir. Agora aqui não, ó. Ele pode ir para lá e para cá, mas ele está apoiado aqui, só encostado aqui, ó. A gente faz esse apoio como rolete. Esse tipo de apoio aqui, ó, não tem reação em X, é igual a zero. Esse apoio aqui tem reação em X, né? Quando eu tiver uma carga aplicada, por exemplo, assim, ó. Nesse caso não tem, então não vai ter esse apoio RX, tá bom? Nesse caso aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Ah, esse aqui tem RX, é Ry, aqui só tem Ry, tá ok? Ry, B, Ry, A, tá? Vamos supor assim. Então, vamos fazer. Somatório de forças é igual a zero. Reação de A, Y mais R, B, Y é igual a 20 quilonewtons. Agora, vamos fazer somatório de momento em relação ao ponto A. Em relação a esse ponto, qual é o momento? Bom, momento, gente, vocês devem saber que é igual a força vezes uma distância. A gente vai detalhar melhor posteriormente. Então, faz assim, ó. Momento horário é positivo. Anti-horário é negativo. Então, em relação ao ponto A, força R, B, Y é negativo. Então, R, B, Y vezes 10 é o momento negativo. E 20 vezes 4 é o momento positivo, sentido horário. Então, fazendo a conta, eu tenho que R, A, R, B, Y é igual a 8 quilonewtons. E R, A, Y é igual a 12 quilonewtons. Bom, assim sendo, eu vou dar aqui um exercício para vocês fazerem. Quais reações nos apoios? Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu botei aqui agora a viga. Só que eu botei aqui um apoio e outro apoio. Tudo bem. É bi-apoiada. Mas eu botei aqui uma carga. Vamos dizer aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. 20 metros. Eu vou dividir aqui, então, ó. Eu botei uma carga. Em 5 metros de 20 quilonewtons. Eu botei outra carga aqui. De 5 quilonewtons. E aí, vocês vão calcular. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Eu quero saber qual é R, A, Y. Qual é o R, B, Y. Veja que eu não tenho nenhuma carga na horizontal, na direção X, né? Vamos supor que eu coloque aqui o X pra lá. E o Y pra lá. Então, eu não tenho R, R, A, X. É igual a R, B, X, que é igual a zero, tá? Porque não tem carga na direção X, eu já faço isso. Então, vocês vão fazer somatório de força resultante na direção Y igual a zero. E somatório do momento resultante no ponto A igual a zero. Vamos colocar o A como referente aqui com o pino. E com isso, vocês vão calcular pra mim qual é o R, A, Y e o R, B, Y. Então, vocês vão fazer esses cálculos e vão me enviar como tarefa da atividade do dia 30 do 11 de 2020, tá bom? É isso aí. Aguardo as respostas de vocês.